A Polícia Civil do Estado do Piauí deflagrou a operação precatório e cumpre 16 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão no Estado do Ceará e também no Distrito Federal. Participam da operação 100 policiais civis do Piauí, Ceará e lá do Distrito Federal. As informações quem traz, Eliezer Rodrigues. A quadrilha aplicava os golpes utilizando o nome de autoridades de todo o país. Só no Piauí, pelo menos 200 pessoas que aguardam o recebimento de precatórios foram contactadas por telefone. Um procedimento que não é autorizado pela Justiça. Os estelionatários faziam uma consulta pública no site dos tribunais. Eles exauriam a lista de precatórios que eles encontravam. Se ele tinha 100 pessoas que ele viu que tem processo de precatório, ele ligava para aquelas 100 pessoas e dizia, olha, seu precatório no valor de 100 mil está liberado. Mas para ser depostado na sua conta, você tem que pagar lá uma taxa judicial de 5 mil reais. E como o estelionatário dizia os dados pessoais, a pessoa acabava acreditando e fazia transferência para contas diversas, contas informadas pelos estelionatários. O que eles tentaram foram centenas, aproximadamente 200 pessoas que eles ligaram. Mas que eles consumaram, nós temos certeza de sim, que realmente efetivaram as transferências.